É Bahia, Bahia é um canto a mais, visão de aquarela E no ABC dos Orixais, Oranean É Paulo da Portela, um mundo azul e branco O Deus negro vem nascer Paulo Benjamin de oifeira Seja esse mundo, cresceu o que, o que O que, o que, o sorte Pra nossa gente salvar O que, o que, nada O dela é canto no ar O que, o que, o que, o sorte Pra nossa gente salvar O que, o que, nada O dela é canto no ar Jogo feito, jogo feito Banca forte Qual foi o bicho que deu Deu águia, símbolo da sorte Pois vinte vezes venceu É cheiro de mato É terra moirada É clara guerreira A ventra voada É cheiro de mato É terra moirada É clara guerreira É clara guerreira Baita da poesia E canta sua alegria Em tempo de carnaval é Bahia Bahia é oitava mais Desarro e amarela E no ABC dos Orixás Corânia é palo na motela No mundo azul e branco O teu dedo fez nascer Palo de Janinho e Oliveira Desejou o que aconteceu O que, o que, o que, o que, o Xoxi Vai passar a gente sangrar O que, o que, a da Motela é pra O que, o que, o que, o Xoxi Vai passar a gente sangrar O que, o que, a da Motela é pra Voar Jogo feito Jogo feito A tua morte Qual foi o bicho que deu Eu, Agra, sinto da sorte Hoje te vejo A cheira de mal